Galera seguinte, sucesso absurdo em God of War Ragnarok Caraca galera, não é a toa que aquele trailer foi espetacular Foi de arrepiar, eu mesmo fiquei arrepiado com muitos youtubers que eu acompanho também Ficou arrepiado, caraca galera, olha só God of War Ragnarok trailer tem quase 2 milhões de visualizações no youtube Em 12 horas Em 12 horas, tá galera, olha só o sucesso disso Ainda tem gente que vai falar que God of War Ragnarok não é sucesso Bom, eu venho comentando aqui há um tempo sobre o GOT de 2022 Que isso pra mim não quer dizer bosta nenhuma, já vou dizendo bem assim Porque tem gente que fica muito alucinado com essa questão do GOT Porque o jogo vai ganhar o GOT ou não vai, meu Deus Galera, isso vai mudar alguma coisa pra você? Sério, você gosta de um jogo, vai, vamos lá Põe um jogo que você gosta muito Ele ganhando ou perdendo? Você vai deixar de gostar se o jogo perder? Comenta aqui Cara, isso não muda nada galera, não muda nada Se o GOT ganhar ou não, o GOT pra mim é o jogo mais top que eu joguei O GOT é o GOT, cara Mas olha só o marco que teve esse trailer Olha só o impacto que teve quando lançou isso aí no State of Play Olha só isso E agora Eu não tenho, meu Eu fiquei meio assim agora de pensar Que eu tava pensando assim Questão, vamos lá Fora Fora Nova vai ser lançado agora em novembro Games que já vão concorrer no GOT como Horizon from the West Sim, vai entrar no GOT, vai entrar na concorrência também E Elder Ring, que eu acredito que Elder Ring tira Horizon Horizon, muita gente gostou Mas também muita gente não gostou Horizon é um jogo espetacular Fora Nova vai ser um jogo excelente Muito bom mesmo Mas não é aquela coisa, tudo isso mesmo Claro Eu confesso pra vocês que tem momentos ali que foi meio enjoativo pra mim Foi meio enjoativo pra mim Um jogo simples, tranquilo de jogar Mas tem momentos que foi meio enjoativo Teve com coisas ali e tudo mais Não foi aquela coisa que me impactou Falei, nossa, mas é um jogo incrível É um jogo incrível sim Principalmente se você jogar na versão do PS5 Você vai se surpreender mais ainda Mas Elder Ring foi muito mais espetacular Pra mim, pra mim Porque eu entrei nessa categoria Sou os likes agora, né Então, Elder Ring é incrível Elder Ring foi uma experiência muito, muito insana Que eu precisava disso há muito Já tem um tempo que eu precisava de uma experiência assim nos games Que é você dormir pensando no jogo Pensar o dia inteiro no jogo Jogar o jogo sem querer parar de jogar Foi o que Elder Ring me proporcionou Por incrível que pareça, Elder Ring me proporcionou isso É um jogo extremamente viciante e perigoso Pelo fato de que você não quer fazer mais nada Só quer ficar jogando o jogo até você matar os infelizes lá Que é difícil pra caramba E Elder Ring me proporcionou isso Porque assim, cada dificuldade que tem naquele jogo Cada inimigo que tem naquele jogo ali Você tem uma dificuldade pra derrotar Demora, 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 demora Mas quando você derrota, você... Ai, cara, você xinga no mundo Você fala, meu Deus, consegui Então, tipo assim, eu tinha essa vibe assim Há muito tempo atrás nos jogos, tá Jogos que me proporcionam isso também Claro, War of War me proporcionou isso muito, cara O Tony Hawk também Sério, Tony Hawk Porque Tony Hawk é um jogo difícil também Então me proporcionou muito essas coisas Esses jogos antigos, assim Essa magia nos games me proporcionou muito isso Essa magia, sabe Esse game me proporcionou muito isso E Elder Ring me proporcionou uma coisa muito incrível Referente a isso Por isso que eu acho que Elder Ring é um forte candidato Para o God 2022, tá Lembrando que isso não quer dizer nada Mas com esse trailer de God of War e Narok aí Caraca, vamos lá No stage of play da última terça-feira, dia 13 O épico trailer de God of War e Narok Com mais detalhes do gameplay E a trama gerou quase 2 milhões de visualizações Em pouco mais de 12 horas disponível no YouTube Olha só isso, cara Fala se isso não é sucesso, cara Fala se isso não é sucesso Segundo o canal oficial da Playstation Na plataforma O novo trailer da sequência Conseguiu mais de 4 milhões de visualizações Até o momento Tekken 8 vem em segundo Com 1,4 milhões E Highs of the Rolling Que é o jogo lá de Samurai Parece ser bem interessante Terceiro com 1,2 milhões Confira a lista abaixo completa Vamos lá Dragon Ball of War e Narok Com 4 milhões Topo Tekken 8 com 1,4 milhões Highs of the Rolling 1,2 milhões Like and Dragon Que é meio que um spin-off Do Yakuza 440 mil Styler Blade 397 mil Robert Slag Robert Slag Tá fraco, hein 297 mil Pacific Drive Pacific Drive Também eu vi esse trailer aí Pelo amor de Deus, hein, galera Pacific Drive Pelo amor de Deus 144 mil Sunway Sunlight Sei lá o nome disso aqui 140 mil PS Star 81 mil Nossa Demon 74 mil Agora o War Os trapas Massacrou Todos esses aqui, galera Agora o War Esmagou Isso aqui Agora o War Narok Chega no dia 9 de novembro Para Playstation 4 E Playstation 5 Sem opção de upgrade Gatui Tá bom, né Pre-venda de War Narok Já está disponível no Brasil Se você não adquiriu o seu ainda, galera Meu, corre Porque esse game aqui Vale muito a pena Eu vou possivelmente Deixar alguns links Aqui de pre-venda De War Narok Onde um Melhor recomendo Para vocês Comprarem Melhores lojas Vou estar Dando a pesquisada De preço Melhor Deixar aqui Para vocês Que ainda não comprou Vou deixar tudo aqui Na descrição Também, tá Quem estiver interessado A isso Meu Insano, né Galera Sucesso total No Corre Narok Cara Ficou mal Vira a hora De 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 De